É para mim um motivo de orgulho e de enorme satisfação receber o encargo de presidir aos destinos do meu Conselho. Este é também o momento em que assumo, perante todos os obidenses, uma grande responsabilidade. Tenho a noção rigorosa e exigente sobre o que esperam de mim. Tentarei nunca desiludir e exercer com sentido de missão o desígnio que me foi confiado pela população, a função de Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Antes de prosseguir, devo destacar como imperativo de gratidão o legado cívico e político que o Conselho de Óbidos e eu próprio recebemos do Engenheiro Humberto Marques. Mais do que obras, mais até do que a exigência, o rigor, a transparência e exemplares com que geriu os dinheiros públicos que lhe foram confiados, o Engenheiro Humberto Marques deixa ao Conselho de Óbidos um modelo de pedagogia democrática e cívica. O mandato que hoje inicio, assumir-se-á como renovação de um período dentro do ciclo de governação do PSD que deve de orgulhar todos os obidenses. A governação moderna do nosso Conselho não pode deixar de inspirar-se naquilo que tem sido a ADN da governação dos últimos 20 anos, focalizados no conhecimento, na inovação, no desenvolvimento, no progresso. Acredito que ainda nem todos tenham percepcionado o grande investimento que foi feito na educação. Com uma escola mais próxima, dotada de melhores infraestruturas, de mais programas onde toda a comunidade é chamada a ser parte do processo educativo. Ou até mesmo no investimento do parque tecnológico. Um espaço que, para além de muitos postos de trabalho, oferece condições às empresas de âmbito tecnológico, um trabalho de rede reconhecido nacional e internacionalmente. Também a grande aposta no desenvolvimento social e comunitário, onde se fizeram um conjunto de investimentos em programas de incentivo e de apoio, como é o caso da rede de melhoridade, do encheval do recém-nascido, das bolsas de estudo, do programa de acompanhamento à toma de medicamentos, entre muitos outros. Assim como numa vertente mais colaborativa, a rede Espaço JOS, que disponibiliza ferramentas para que pessoas consigam transformar as suas ideias em modelos de negócio, possibilitando ter um espaço de trabalho digno que cumpra as necessidades dos seus utilizadores, representando já mais de 150 postos de trabalho. Também na agenda da Saúde e Bem-Estar, que olha para a saúde não numa perspectiva da doença, mas sim numa ótica de prevenção, através da prática de exercício físico, de apoio psicológico e nutricional. Em muitas outras áreas, não podemos esquecer a afirmação da marca Óbites, com eventos de grande qualidade, que são um motor fortíssimo de desenvolvimento económico do nosso território. A aposta na Vila Literária e no seu reconhecimento pela Unesco, fazem de Óbites um terreno diferenciado e reconhecido, que nos posiciona numa senda nacional e internacional como destino de referência. Hoje, olhamos lá fora e vimos um Festival Literário Internacional, que congrega centenas de autores, músicos, produtores, editores, livreiros, e num período onde a cultura foi tão afetada, o fólio foi, por sinal, o primeiro evento presencial a acontecer num pós-confinamento. É necessário dar continuidade a todas estas agendas que têm afirmado Óbites. Eu e a minha equipa faloemos. Meus caros amigos, as opções fundamentais da nossa governação estão tomadas há muito. No dia da apresentação da minha candidatura, disse com clareza ao que ia, garanto-vos que não alterei a minha opinião. E disse, repito agora as três linhas orientadoras que considero fundamentais no período pós-pandemia, que são estas. Criar o dispositivo de medidas para o aceleramento do crescimento económico, assente na qualidade, na sustentabilidade e na inovação. Não basta crescer, é preciso crescer com qualidade, empenhar e motivar no sim, e saber explicar o não. Quero um concelho com diversidade e projetos que tragam qualidade indiscutível, independentemente da sua dimensão. Por outro lado, sem sustentabilidade ambiental, não é possível ter um futuro de qualidade. Precisamos de um modelo assente numa economia circular, aplicada a todas as áreas de ação. Este será o nosso novo paradigma e uma agenda importantíssima para o futuro. E por último, a inovação. É preciso ser inovador. Saber fazer aquilo que ainda ninguém fez, mas fazê-lo em comunidade, a partir da Câmara Municipal de Óbitos, das juntas de freguesia, das instituições, mas acima de tudo conseguir inspirar o setor privado para a área da inovação. Quanto à Lagoa de Óbitos, este ecossistema único do nosso país estarei disponível para fazer parte da solução. A afirmação da Lagoa como um centro de criação de riqueza e de postos de trabalho é também uma forma de manter este ecossistema vivo. Além disso, também no que diz respeito à mobilidade, será intransigente quanto à modernização da linha do Oeste, na ligação de Lisboa a Coimbra. Para além da sustentabilidade da mesma, da facilitação de mobilidade dos utentes, em tempo e em conforto, que se traduzirá numa maior atratividade do nosso território para aqueles que vivem nas grandes cidades. Precisamos continuar a crescer. E mesmo em contraciclo, crescemos em relação a 2011, 1,48 pontos percentuais, tendo sido, do Distrito de Leiria, a par com Leiria, o Conselho com maior crescimento. Por outro lado, precisamos de reinventar a intervenção social. Infelizmente, e consequência desta crise, muitas famílias do nosso Conselho estão a passar por dificuldades e a autarquia não pode, como nunca esteve, a ser indiferente. Até porque sempre esteve muito presente num conjunto de medidas pioneiras a nível regional e nacional. Precisamos de mais cidadania, mais voluntários, mais atores educadores sociais que, nas diversas áreas da educação à saúde, possam monitorizar as políticas públicas desenvolvidas pela autarquia. Precisamos de aumentar a nossa rede de apoios sociais, implementar mais concertação e políticas comuns e conseguir mais aliados no terreno. E, claro, precisamos de mais saúde pública. Tudo farei para que o novo Hospital do Oeste seja uma realidade, mas um hospital com capacidade de atrair profissionais de saúde. Hospitais que tenham respostas e valências ao perfil de saúde do Oeste. A saúde não pode ser o parente pobre. E farei todos os possíveis para reverter esta situação. Por fim, quero implementar um novo modelo de gestão territorial. Assente em três prismas e que é fundamental ser implementado. É urgente realizar um contrato urbanístico que clarifique e facilite a vida aos empresários e aos cidadãos. É preciso apostar na descentralização, na vida das nossas aldeias. Mas, ao mesmo tempo, e porque estamos num território criativo e inovador, usar as novas tecnologias ao serviço da população. Para isso, é necessário agilizar procedimentos em tempo de resposta pelo município através de implementação de ferramentas tecnológicas e formação contínua de colaboradores. Estas são apenas algumas das minhas metas que contarei desenvolver neste mandato que hoje se inicia. E mais vos digo, não me afastarei um milímetro dos três pilares que apresentei aos obidenses a quando da minha apresentação de candidatura. E muito menos me afastaria por quando, ao longo de vários meses, ouvi centenas de munícipes que me confortaram nessas escolhas. Dizer-vos também que o rigor das contas, a gestão cuidadosa, não são uma escolha de governação ou um objetivo por si mesmo. As contas rigorosas e transparentes são, isso sim, o pressuposto, a condição para que a governação e as opções estruturantes que, acima enunciei, possam ser levadas a cabo. Para isso, tenho o privilégio de contar com uma equipe de vereadores experientes que conhecem a realidade, que dominam os dossiês e estão disponíveis para continuar a ajudar a construir o futuro do nosso Conselho. Deixo também uma palavra de apreço democrático às outras forças políticas a quem os obidenses deram o seu voto e que aqui estão representadas, tanto na Assembleia Municipal como na Câmara Municipal. Da minha parte, contarão sempre com a colaboração e respeito. Saberei ouvir e saberei ouvir todos, sem exceção. Fazer política, minhas senhoras e meus senhores, é fazer opções e resolver problemas da nossa população. Saberei ouvir, mas saberei sempre decidir sem dilação. Por último, uma palavra de apreço para todos os colaboradores da autarquia, que tenha certeza que posso contar com o vosso empenho, conhecimento, lealdade, hoje estou convicto que com a ajuda de todos, Óbidos, poderá ser ainda um Conselho melhor. Agradecer também à minha família, que desde a primeira hora me apoiou nesta decisão e que têm sido fundamentais para esta caminhada. A partir de hoje, contem comigo, que eu espero continuar a contar convosco. Viva Óbidos! Muito obrigado.